A CIDADE NO BRASIL Quem nunca viu, quem nunca andou a combater Não dá valor nem faz ideia o que é sofrer Ter de matar para não morrer Saber sofrer sem chorar Saber chorar a sorrir Lá longe, onde o sol castiga mais Não há suspiros nem ais Há doragem e valor E à noite, com os olhos postos nos céus Rogamos ao nosso Deus Que nos dê a salvação E quando alguém do nosso grupo cai Ainda é pior, ainda sofremos mais Faz-nos sentir Faz-nos pensar Talvez da próxima vez Seja eu quem vá tombar Lá longe, onde o sol castiga mais Não há suspiros nem ais Há doragem e valor E à noite, com os olhos postos nos céus Rogamos ao nosso Deus Que nos dê a salvação A noite, com os olhos postos nos céus Rogamos ao nosso Deus Rogamos ao nosso Deus Que nos dê a salvação Quem nunca viu Quem nunca andou a combater Quem nunca andou a combater Não dá valor nem faz ideia O que é sofrer Ter de matar Para não morrer Saber sofrer sem chorar Saber chorar a sorrir Lá longe, onde o sol castiga mais Não há suspiros nem ais Não há suspiros nem ais Há doragem e valor E à noite, com os olhos postos nos céus Rogamos ao nosso Deus Que nos dê a salvação E quando... E quando...